Música Saudações amigos, cabalhão aqui E no vídeo de hoje pessoal eu venho com mais uma análise de Pokémon Generations pra vocês Sétimo episódio se chama A Visão e dá entrada aí nos arcos de Hoenn Então Kanto já foi, Jotô já foi e agora chegamos em Hoenn Episódio interessante, se você ainda não assistiu o link tá na descrição, a Juju já legendou Você pode conferir aí também Cara, gostei bastante do episódio, tá? Então vai ser bem fácil de resumir ele agora no começo E a minha opinião, inclusive vou pedir com a ajuda de vocês Pra ver se vocês tiveram o mesmo entendimento que eu, tá? Porque eu fiquei um pouquinho assim com esse episódio Mas enfim, vamos lá, a gente vai conversar Então vamos lá pra análise, pessoal O episódio em si começa com o Brandon e o seu Sceptile chegando no esconderijo da equipe Magma, tá? Essa parte, inclusive, pra você se localizar é exatamente quando o seu personagem chega no esconderijo da Team Magma Pra tentar impedir que o Max pegue lá o Submarino e vá de encontro com o Groudon Então é exatamente nesse momento que esse episódio gira Então nós temos ali o Brandon invadindo o esconderijo da Team Magma Ele ainda luta com o Golbat, mó gigantão assim Mas o Sceptile dá uma surra nele E ele acaba passando por todas as portas ali E o Max é avisado que ele tem ali um intruso, né? Tem um intruso por ali Inclusive a Cortner, que tava junto com ele Acaba falando pra ele que ela tá pronta pra tornar os sonhos dele realidade, né? Em relação a ajudar ele a conquistar lá, a acordar o Groudon E a Cortner tá super positiva ali do lado dele E aí o Max acaba pedindo pra que ela fique Pra ela impedir que o Brandon faça alguma coisa Pra que ele consiga aí tranquilamente lá acordar o Groudon Nesse momento ela dá uma olhada ali pras sirenes que estão piscando, né? Tudo em vermelho assim E ela acaba tendo uma visão Porque ela realmente queria que o Max conquistasse ali os seus objetivos Mas ela tem uma visão do Primal Groudon E tá todo em chamas assim Destruindo tudo E ele acaba mandando um ataque direcionado pro Max Dando a sensação que literalmente todo mundo morreu ali, né? Mas pelo menos que o Groudon atacou o Max e toda a galera da Team Magma E aí ela meio que acorda dessa visão E aí depois ela fica se perguntando Que diabos de visão foi essa que eu tive, né? O que significa essa visão? E aí o Brandon já chega com o seu Sceptile E ela tem um diálogo ali com ele Mostrando pra ele que aquele submarino Está indo em rumo lá onde o Groudon está adormecido E o Max está indo lá pra acordá-lo, né? Então ela diz que nem adianta ele tentar impedir Porque ele vai ter que passar por ela antes Ela manda o Camerupt pro campo de batalha E aí o Sceptile e o Camerupt vão ter que batalhar E nisso, pessoal, ela meio que é meio louquinha E ela fala que ela vai analisar Ela tá louca pra analisá-lo, né? Ela é bem estranha, ela é bem complexa A gente vai conversar a respeito da Cortner já já Mas, enfim, o episódio termina aí Tá? Então, tipo assim Foi um episódio bem esquisito Nesse contexto, né? Foi um episódio bem estranho Mas... Eu dou... Já vou dar minhas estrelas já Vou dou quatro estrelas Porque eu, particularmente Eu não entendi muito bem esse lance da visão dela Né? Porque não é uma coisa que nem é citada nos jogos Então, tipo, ela teve uma visão Que o Groudon atacou o Max Só que ela não entende exatamente o que aquilo significa Talvez essa visão que ela teve Foi se tivesse dado certo Quando o Max foi lá acordar o Groudon E ninguém tivesse capturado o Groudon E, tipo assim, ele tivesse ficado fora do controle Então, o Max, literalmente A Team Magma, no caso Não teria conseguido ter controle pelo Groudon E tudo acabaria E todo mundo morreria Talvez esse foi o significado da visão dela Se eu estiver errado, por favor Comente aí o que vocês acham a respeito Mas essa é a interpretação que eu tive a respeito da visão Ou, talvez, pode até ser que aconteceu de fato Mas aí, depois, veio alguém E veio o Brandon, o Steven E aí eles conseguiram dominar aquele lugar lá E capturar o Groudon, no caso Né? Então, pode ser essas duas interpretações da visão dela De qualquer forma, achei bem interessante Tá? Agora eu tenho duas críticas, na verdade Primeiro que Na verdade, as duas críticas giram em torno da dublagem Né? Se você não conhece a Cartner Se você não jogou Pokémon Ruby Principalmente o Omega Ruby Você vai perceber uma coisa bem estranha Porque a Cartner, ela era extremamente robótica Eu vou deixar um exemplo Das mesmas frases que ela fala no Generations Quase as mesmas E o que ela fala no jogo Você percebe que ela tem espaços Entre as coisas que ela fala Dá a sensação que ela pode ser meio insana Mas ao mesmo tempo A sensação que passa é que ela é meio robótica Então, tipo assim Ela fala Para Fala Sabe? Ela é uma pessoa bem assim Eles conseguiram mostrar que ela é meio louca Né? Isso eu já imaginava Mas eu imaginava um ar mais robótico pra ela Pelo menos Essa imaginação que eu tinha Não sei se vocês Que acompanharam a história Leram Tiveram essa sensação Mas foi a que eu tive De um personagem extremamente robótico Minha opinião Tá? Então E outra coisa também Que tipo assim As vozes Principalmente dela e do Max Às vezes não encaixava muito bem na boca Se você for lá ver Assim Mas isso é uma crítica boba Tá? Mas a crítica a respeito da personalidade dela Eu não deixo como boba não É uma crítica bem válida até Porque Apesar dela ser meio louca Eu acho que faltou Um pouco desse lance robótico nela Porque era a personalidade dela Né? Talvez eles tentaram fazer isso na dublagem Talvez tenha ficado ruim E aí eles partiram Pra esse lado mais Né? Não sei Pessoal Realmente não sei Mas eu acho que faltou Esse lance mais robótico O episódio em si Gostei bastante As entradas do Sceptile Foram incríveis Todo momento que o Sceptile Aparecia Era pra tipo assim Destruir alguma coisa Então Muito bom O que eles fizeram com o Sceptile Não deixaram ele ali paradão Igual uma planta Igual o Brandon ficou, né? É até interessante Essas Essas aparições do Brandon Mas você pode perceber Que todo personagem que aparece Mal aparece o rosto dele É simplesmente pra simbolizar Que ele está ali Mas ele não tem falas É bem interessante isso Mas Outra crítica também Sinto falta do personagem feminino Senti falta em Jotô Estou sentindo falta agora Então Mais uma crítica Espero que agora em Safira Né? Que eles façam aí O arco do Arte Eles coloquem A May Barra Safira ali Pra que Tenha alguma Presença feminina Dos personagens Eu acho que isso faz falta Seria bem estranho Se não tivesse Então Espero que eles Acabem colocando De certa forma Seria bem legal Mas no mais É isso pessoal Eu acho que foi um episódio Bem interessante Deu pra Ter um gostinho Né? Dos acontecimentos Antes do Max Entrar no submarino E de encontro Com o Grodon Então É essa função Desse episódio Tá? É essa função Que esse episódio tem Contar um pouquinho Do diálogo Entre A Kortner E o Max E mostrar O momento da luta Entre a Kortner E também o Brandon Sem falar na visão Que ela teve Que fica aberta A interpretações Se você tiver uma opinião Diferente Diga nos comentários Mas eu dou 4 estrelas Diga aí Na enquete Que deve estar desse lado Eu nunca sei O lado aí Pra você Poder responder Quantas estrelas Você dá Pra esse episódio Episódio bom Valeu a pena Espero que o próximo Com o Arte Eles tenham Ou o Arque Eles pretendam Eles tenham aí Um arco bem interessante Pra falar a respeito Provavelmente vai ser Envolvendo o Kyogre Mas Quero ver como é que vai ser No mais gostei Episódio incrível Valeu E é isso aí Beleza? Camaleão ficando por aqui Um forte abraço pra vocês A gente se vê logo logo Aqui no canal do Camaleão Um abraço amigos Fui Tchau 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 Tchau